Oi gente! O assunto do vídeo é jejum intermitente. Isso! Jejum intermitente ganhou força nas redes sociais, porém a prática do jejum ela é antiga. Eu me lembro quando a minha mãezinha me levava ao pediatra e solicitava alguns exames. Sim! E lá no laboratório eles informavam que eu tinha que ficar um período em jejum. Exatamente! Não é o mesmo jejum, claro, né? Porém o jejum intermitente é um período de horas que você fica sem se alimentar com comidas sólidas. O jejum intermitente, ele somente é permitido café, chás e água. E o protocolo são vários. Você que faz o seu protocolo, por quê? Porque você é que conhece o seu corpo, é lógico. Você conhece o seu limite. Sim! Se você goza de boa saúde, eu te convido a praticar o jejum intermitente. Sim! Por que gozar de boa saúde? De repente você está gestante, ou de repente você tem alguma patologia, que não permite que você fique tantas horas em jejum, tá? Exatamente! Então é preciso tomar esse conhecimento. Ter o conhecimento, conhecer o seu limite, conhecer o seu corpo, tá? Então, vamos lá para os protocolos. Nós sabemos que um dia tem 24 horas, né? E o normal é nós dormirmos 8 e as demais horas, 16 horas, estar na ativa. Bom, isso é o normal, né? Porém, o jejum intermitente, como eu bem disse, você decide o período de horas que você vai ficar sem se alimentar. Então, vamos lá. Se você vai jejuar por 12 horas, vou dar um exemplo, tá? Uma matemática assim. Sua última alimentação foi meia-noite. Aí você vai dormir, vai amanhecer. Ao amanhecer, você vai tomar um cafezinho, você vai tomar um chazinho ou uma aguinha. E vai ficar até o meio-dia sem comer nada, nada sólido. Somente chá, água e café. Aí você fez um jejum de 12 horas. Lembra que você comeu meia-noite e só se alimentou ao meio-dia? Então, agora foram 12 horas, né? Até aí. Agora, se você quiser estender de meia-noite até as 14 horas, você jejuou 14 horas. Se você estender até as 16 horas, você fez um jejum de 16 horas. E assim vai. Bom, eu dou uma dica pra você que está começando essa prática. Vamos lá. O jejum também é contado o período que você está dormindo. Sim. Vamos lá. Um exemplo. Eu faço assim. Eu posso comer lá pras 20 horas, que são 8 horas da noite, né? E vou dormir. Aquelas 20 horas foi a minha última refeição. Então, eu vou passar 20 horas até a meia-noite, deu 4 horas e assim vai. Se eu entregar o meu jejum, ou seja, se eu encerrar o meu jejum às 10 horas da manhã, eu vou ficar 14 horas sem comer nada sólido. Eu posso até ter acordado às 6, mas aí eu não vou quebrar o meu jejum. Eu vou tomar um cafezinho, tomar um chazinho. E se eu quiser estender, aí vai somando o número de horas que eu fiquei em jejum intermitente, tá? E uma coisa muito séria que eu quero dizer pra você. Se você está com o propósito de perder, realmente eliminar peso, você deverá encerrar o jejum e a primeira alimentação do dia será comidas saudáveis, tudo bem? Comidas saudáveis. Não encerre o seu jejum com a primeira alimentação, com comidas que não sejam saudáveis. Aí o seu sacrifício não valerá a pena. Exato. Por quê? Porque o objetivo é eliminar peso, não é? A não ser que o objetivo seu não seja eliminar peso, seja dar um reset no seu organismo. Pode ser. Sabia que nós também podemos praticar o jejum intermitente para dar assim um up no nosso organismo? Sim. Então o jejum intermitente tem por vários objetivos, tá? Fui bem didática até aqui. Se fui, faz um comentário, dá um like e se inscreve no meu canal. Tá certo? Tenho algo para dizer para vocês, cuide-se.